Olá pessoas do Mundo de Arredores, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo e a pedido de várias pessoas, sim, aqui estão as minhas previsões para os The Game Awards que vão acontecer já esta noite, nesta madrugada, para nós é madrugada aqui em Portugal, no Brasil é ao fim da noite e vamos lá fazer aqui uma previsão do que é que pode acontecer esta noite, este ano eu estou muito confusa eu não sei bem o que é que pode acontecer aqui, eu acertei nos nomeados, na grande parte dos nomeados, poucos erros eu tive mas agora para os vencedores eu tenho várias dúvidas, mas vamos começar aqui a tentar prever algumas coisas vamos começar com o jogo mais antecipado, este eu tenho quase certeza que vai ganhar Elden Ring mas eu não queria nada que ganhasse Elden Ring, eu preferia mil vezes que ganhasse God of War Ragnarok mas vai ser Elden Ring provavelmente que vai ganhar, então a minha previsão, Elden Ring, aquele que eu gostava era precisamente God of War Ragnarok melhor simulador, jogo de estratégia, eu acho que vai ganhar Age of Empires 4 e também não me importa nada que ganhe Age of Empires, não é um estilo de jogo que me agrada os simuladores então sim, acho que Age of Empires até é uma boa opção melhor multiplayer, ok vamos analisar, o único desta lista que foi nomeado para jogo do ano foi It Takes Two, portanto vai ganhar quase de certeza absoluta It Takes Two porque foi nomeado para jogo do ano, não faz sentido os outros serem melhores se não foram nomeados para uma categoria superior como foi o caso de It Takes Two então eu acho que It Takes Two vai sim ganhar o prémio de melhor multiplayer mas gostava que fosse o Back 4 Blood porque eu gostei imenso, apesar de não estar perfeito o jogo eu adorei o Back 4 Blood, então sim gostava muito que fosse o Back 4 Blood mas vai ser o It Takes Two Best Sports Racing claramente vai ganhar o Forza Horizon 5 e também gostava muito que ganhasse o Forza Horizon 5 na verdade é o melhor aqui da lista e não há como discutir que não é portanto sim, já está mais do que decidido melhor fighter eu acho que vai ganhar Guilty Gear Strive e também gostava que ganhasse o Guilty Gear Strive porque eu gostei muito do jogo, diverti-me bastante de jogá-lo então sim, esta é a minha aposta, acho que vai ganhar Guilty Gear Strive e gostava que ganhasse Guilty Gear Strive no jogo de VR AR, eu acho que vai ganhar o Hitman 3 e também gostava que ganhasse o Hitman 3 e faz todo sentido o único que poderia aqui criar mais furor seria Resident Evil 4 VR ou a Sniper Elite VR no fundo eu acho que o Hitman 3 vai ser aqui o grande vencedor e é o que eu aposto mas... é o que eu gostava também mas Resident Evil 4 é capaz de poder ter muito pote... não tanta inovação em acessibilidade, esta está ganha automaticamente por Forza Horizon 5 é mais do que óbvio que vai ser Forza Horizon 5 até por nomes neutros o jogo tem tem imensa, imensa, imensa coisa tem linguagem gestual, tem de tudo inovação imenso na quantidade de opções de acessibilidade que tem e eu acho que por isso merece ganhar e que vai ganhar ou seja, eu quero que ganhe e também acho que vai ganhar melhor música... ai... aqui... 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 eu amava... amava que ganhasse o Cyberpunk de 2077 e se querem saber uma coisa eu acho que tenho todas as hipóteses de ganhar mas todas as hipóteses de ganhar é que a música do Cyberpunk é inexplicável foi das bandas sonoras que mais me tocou em 2020 juntamente com Last of Us Part II e continua a tocar muito esta banda sonora é uma banda sonora tão boa tão boa, tão boa em todos os aspectos então eu tenho quase a certeza que ele tem hipóteses de Cyberpunk e eu quero que o Cyberpunk ganhe o prémio de melhor música e acho que vai ganhar, eu arrisco em apostar em Cyberpunk de 2077 porque eu acho que vai ganhar por outro lado, Marvel Guardians of the Galaxy apesar de não ter banda sonora original tem aqui uma grande miscelánea de música dos anos 80 e 90 e... mais 80, sim nem tem tanto de 90, acho que tem mesmo só 80 que é certo de eu não ser tanto fã desta época da música eu compreendo que haja muita gente que fique feliz com isso mas não é uma banda sonora original essa é uma compilação de músicas muito bem feita agora, dos originais, Cyberpunk não há como negar, não melhor direção de arte esta é muito difícil muito difícil eu ainda não sei bem o que é que ele dizia sobre esta categoria por isso é que eu não estou extensuar de característica que poderia levá-lo à vitória Canna Bridge of Spirits, exatamente a mesma coisa e depois Ratchet & Clank Rift Apart tem tanto detalhe está tão bonito vocês até conseguem ver o detalhe dos pelos de Ratchet e de Rivet é uma coisa fenomenal fenomenal os brilhos, está tudo tão perfeito depende da perspectiva dos júris aqui neste caso se os júris forem ver que por essa perfeição gráfica o Ratchet tem que ganhar se for com uma perspectiva de arte eu acho que é bem possível que ganhe Canna Psychonauts ou Deathloop mas tendo que apostar em 1 eu até diria Psychonauts 2 mas lá está aqui é uma divisão que vocês em Gaza também têm que fazer e pensar se quiserem também fazer apostas que eu sei que há pessoal que aposta coisas, não é? e não seguem só pelo que eu digo vejam também aqui o que é que vocês acham acham que os júris vão escolher aquele que tem os melhores gráficos mais detalhados porque isso também faz parte dos artistas sem os artistas a detalharem os modelos a 100% não ficavam assim ou se preferem uma arte mais assim toda estilizada e diferente que há nestes 3 jogos que eu falei Deathloop, Canna e Psychonauts 2 mas é isso a minha aposta vai para Ratchet & Clank Rift Apart ou Psychonauts 2 e o que eu gostava de conhecer era Ratchet melhor apoio da comunidade melhor community support esta é assim aquela empresa que está sempre a falar aquele jogo que está sempre a falar com as pessoas nas redes sociais está sempre a trazer conteúdo nas redes sociais eu acho que talvez Fortnite eu acho que Fortnite é capaz de ser aquilo que mais tem disso portanto a minha aposta vai para Fortnite e é um bocadinho diferente do que eu gostava que conhece pode ser Fortnite o melhor jogo a decorrer é seja aquilo que continua a trazer muito conteúdo novo e nós estamos a falar de 3 jogos que não, neste caso 2 jogos que estão sempre com conteúdo novo de maneiras diferentes neste caso Fortnite está sempre a trazer novas skins novas coisas e vai tendo os capítulos onde altera os mapas vai tendo várias coisas vai tendo várias histórias e é tudo free to play e Final Fantasy 14 ainda agora recebeu o Endwalker e é um DLC que deixou o mundo louco então eu não sei bem o que é que é de pensar aqui Fortnite é mais recorrente naquilo que traz mas aquilo que a Square Enix fez com o Final Fantasy 14 foi qualquer coisa de extraordinário pôs os servidores entupidos as pessoas tinham ficar em fila de espera para jogar eu acho que por causa dessa questão até Final Fantasy 14 é capaz de ser aquilo que vai ganhar e até eu gostava por causa daquilo que fizeram com o Endwalker está espetacular eu acho que é isto mesmo a minha aposta Ok, categorias grandes melhor jogo de família este é difícil porque lá está temos aqui outra situação daquele estilo o único que está aqui nomeado também para Game of the Gear é o It Takes Two mas eu acho que mais adequada à família do que It Takes Two é o Super Mario 3D World e Bowser's Fury eu acho que vai ser uma guerra reinita entre estes dois e muito sinceramente eu não tenho bem a certeza do que é que vai ganhar aqui portanto eu deixo aqui entre It Takes Two e Super Mario 3D World e Bowser's Fury mas eu gostava que ganhesse mais o Super Mario 3D World ou melhor RPG o meu sonho era que ganhesse o Cyberpunk 2077 como é óbvio mas o mais provável mesmo é que ganhe Monster Hunter Rise temos que pensar bem porque o Cyberpunk 2077 teve agora uma subida de popularidade as pessoas começaram a abrir os olhos de repente tipo ah, afinal o jogo é brutal, é espetacular e é eu sempre amei o Cyberpunk e as pessoas cascavam em mim como é que tu consegues gostar do Cyberpunk o Cyberpunk é bom, o Cyberpunk está mesmo muito bom e quem ainda não jogou vai jogar se falam mal o jogo sem saberem como é que é o jogo vão jogar, é sério tipo vão jogar mas o que é certo é que pode ganhar o Cyberpunk com o Monster Hunter Rise e eu gostava mesmo que ganhesse o Cyberpunk mas é bem possível ganhar o Monster Hunter Rise infelizmente mas deixa aqui aberto as duas opções é uma questão de ver só por causa daquilo que eu disse é que o Cyberpunk às vezes é que é certo tem hipóteses as outras eu acho que não tenho tanto hipótese como Monster Hunter Rise e Cyberpunk porque foram muito mais mainstream até Scarlet Nexus foi um bocadinho mainstream mas não tanto como Cyberpunk e Monster Hunter Rise melhor jogo mobile bem, em termos de reviews eu acho que vai ganhar League of Legends Wild Rift porque foi aquele que teve mais aclamação da imprensa e do público em parte mas Pokemon United está brutal e houve muita gente que ficou louca com isto eu jogo na Switch mas lá está eu não sei se se terá força para ganhar eu acho que não eu acho que é capaz de ganhar League of Legends Wild Rift mas gostava que ganhasse o Pokemon United melhor indie ok eu acho que aqui é capaz de ganhar Canna Bridge of Spirits apesar de que Death's Door tem criado grande furor eu ando a jogá-lo mas eu acho que apá eu acho que não está onde envolve um Canna Bridge of Spirits eu acho que pode ganhar Canna Bridge of Spirits que eu tenho o coração dividido entre um jogo que eu realmente gostei Canna Bridge of Spirits e um jogo que eu gostei assim mais ou menos que foi o 12 Minutes e porque que eu gostei assim mais ou menos e gostava que estivesse aqui a ganhar porque é de um português e temos que apoiar o que é nacional gente temos que apoiar o que é nacional não é bem nacional porque ele está a viver na América mas eu amava ver o 12 Minutes a ganhar mas ao mesmo tempo gostava mesmo que ganhasse Canna Bridge of Spirits então eu acho que a minha aposta vai para Canna Bridge of Spirits e aquilo que eu gostava vai aqui entre Canna Bridge of Spirits e 12 Minutes melhor narrativa esta também é difícil esta também é difícil eu amava que ganhasse a narrativa da Marvel Guardians of the Galaxy porque eu adorei mas ela não foi nomeada para o jogo para Godi temos aqui sim dois jogos três aliás que foram nomeados para Game of the Year It Takes Two Deathloop e Psychonauts são três que podem ganhar aqui mas qual das narrativas é que será a mais atraente eu aposto que para os júris vai ser Psychonauts 2 então eu acho que Psychonauts 2 pode ganhar aqui sim a narrativa e até era uma boa coisa mas eu gostava que ganhasse Marvel Guardians of the Galaxy mas é bem possível que ganhe Psychonauts 2 melhor jogo de ação ai ai é assim aqui já se está a tornar um bocadinho óbvio que vai ser Deathloop que vai ganhar porque está nomeado para Game of the Year portanto quase certeza que é Deathloop que vai ganhar esta aqui está dada e garantida e temos aqui um problema porque é sempre um dos jogos de ação ou de ação ou aventura que geralmente ganha o jogo do ano nunca é outro raramente é outro de outra categoria Deathloop vai ganhar esta categoria mas eu gostava que Returnal ganhasse a categoria apesar de que eu sei que não vai acontecer jogo de ação ou aventura ok aqui temos quatro jogos da lista é o resto ou seja Metroid Psychonauts Resident Evil Marvel e Ratchet & Clank eu acho que se Marvel estou a tirar das hipóteses porque não estava nomeado para Gori então mas eu acho que aqui quem tem mais hipóteses de ganhar é Resident Evil Village pela popularidade ou Psychonauts 2 pelo furor que criou eu gostava tanto de acreditar que ganhasse Ratchet porque eu amei o jogo eu amei o jogo mas eu duvido muito que seja Ratchet infelizmente mas eu quero ter um bocadinho de esperança vou deixá-lo aqui no eu gostava de aquele jogo que eu gostava apesar de ter pouca esperança que seja Ratchet que ganhe infelizmente mas sim Resident Evil Village ou Psychonauts 2 serão os vencedores desta categoria o que nos leva a jogo do ano o que é que eu acho desta categoria? meu Deus do céu temos aqui uma situação chata Deathloop teve mais nomeações foi jogo com mais nomeações aqui dos Game Awards eu acho que temos a ver aqui um favoritismo que aqui é tombar para o Deathloop então tenho algum receio que seja efetivamente o Deathloop a ganhar ou Psychonauts 2 também pode ganhar e lá está Resident Evil Village infelizmente eu gostava muito que ganhe eu não conheço Ratchet & Clank Rift Apart mas é muito complicado se ganhasse eu ficava esteticamente feliz mas eu acho que vai ganhar um Deathloop ou Psychonauts 2 ou Resident Evil Village um dos três garantidamente vai ganhar eu já tiro mesmo Metroid Dread e It Takes Two da equação quem sabe até It Takes Two daqui uma revira volta a surpresa e ganha mas eu não achei assim tanta piada o jogo mas dentro destes três tivesse que escolher um acho que ia ser o Deathloop eu acho que é o Deathloop que vai ganhar tenho um pequeno feeling que Deathloop vai ganhar jogo agora mas pronto é isso foi este vídeo espero que vocês tenham gostado das minhas previsões eu espero estar errada em algumas muito errada em algumas mesmo espero que vocês também tenham sim algumas esperanças para jogos que realmente merecem alguns prémios ganharem se vocês gostaram do vídeo já sabem deixem o like subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações também comentem não se esqueçam disso até a próxima e até mais tchau